A CIDADE NO BRASIL 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 Eu tinha um espetáculo Em Odibelas Aliás, em Canessas E quando eu fui ao hospital Antes de ele dar o último suspiro Disse-me Canta Canta, filho Faz aquilo que mais sabes E meti-me no dedo O anel Do solteiro A canção que eu vou cantar Eu queria que vocês partilhassem comigo Vou pedir adeus Por quem sofre de câncer E quem sofre de Alzheimer Que é o problema que tem a minha mãe agora Eu vou dedicar a todos os doentes E pedir desculpa Àqueles que eu já falhei Eu vou falhar Amigos Sou humano Eu erro Escutem a canção Que eu vou improvisar neste momento Taca! Suba-me um bocadinho a música, por favor Suba-me um bocadinho Suba-me Suba-me um bocadinho Meu Deus Onde está Jesus Filho de Maria O Rei Salvador Morreu na casa Meu Deus, me sinto sozinho, que descanse em paz, o meu querido paizinho que já perdiu. Cante-lhe comigo agora. Com o coração, falei com Jesus. Agora vou pedir por vocês, escutem. Meu Deus, sabes meu apelido, abençoa esta gente, que está aqui no El Bandido. Eu te peço, oh Pai. Meu Deus, Senhor me condos. Acredita em meus amigos. Tenham fé em Jesus, como eu a tenho. Comigo agora. Souvi a montanha, falei com Jesus. E tive na mão, um raio de luz. E lá na montanha, fui beijar a cruz. Vocês e a Beatriz. Tenham a bênção de Jesus. Meu Deus, dá fé aos doentes, às crianças, vida injusta. A quem não se pode defender, te peço, Pai. Dá-nos saúde. E por vocês, termino assim este tema. Subi a montanha, subi a montanha, falei com Jesus. E tive na mão, um raio de luz. E lá na montanha, fui beijar a cruz. Fui beijar a cruz. Por vocês, meus amigos, eu falei com Jesus. Muito obrigado. E então, termino fazendo-vos um convite, se puderem. É teu filho. Ah, pronto. Quem puder, quem puder ir assistir ao nosso grande espetáculo, também te convido a ti. No próximo dia 27, irei estar no São Pedro da Furada, em Gaia. Gostava a ver, mas esta malta toda, os meus amigos mesmo. E aqueles que nunca me viraram as costas. Portanto, meus amigos, também aqui, ao meu esticlapice, anda cá. Eu quero pedir um grande aplauso para este homem que ele também merece. Um bom profissional. E um senhor, um senhor, freak mind. Agora sim, posso ser português, não pode? Vamos armar a puta. Corta esta parte, ao portuguense. É para armar a giga ou não é? Não dá? Queres vir a toda a gente a fazer ginástica, mas queria que toda a gente te pegue. Taca a música! Taca a música! Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na cordinha, vai em cima, vai em baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na cordinha, vai em cima, vai em baixo Quero ver toda a gente a dançar, quero ouvir toda a gente a cantar Quero ouvir agora bem alto este grito que eu vou dar Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na cordinha, vai em cima, vai em baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na cordinha, vai em cima, vai em baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na cordinha, vai em cima, vai em baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na cordinha, vai em cima, vai em cima, vai em baixo Quero ver toda a gente a cantar, esta canção que inventei No swing, no pop-color, eu agora já cheguei Dança, dança, minha gente, dança, dança Quero ver quem está triste fica contente Quem não gostar vai aprender Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na cordinha, vai em cima, vai em baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na cordinha, vai em cima, vai em baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na cordinha, vai em cima, vai em baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na cordinha, vai em cima, vai em baixo Quero ver toda a gente a dançar, quero ouvir toda a gente a cantar Quero ouvir agora bem alto este grito que eu vou dar Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na cordinha, vai de cima, vai de baixo, vai de cima, vai de baixo Põe a mão na cabecinha, agora na cinturinha Põe a mão lá na cordinha, vai de cima, vai de baixo, vai de baixo Sejam todos muito felizes, até a próxima, tchau! Já estou! Ora, o enorme salvo de palmas para o Zé Barbosa Tchau!